Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ronilda Ramos e bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. E hoje o vídeo vai ser com a irmã Sônia. Ela vai contar pra gente um pouquinho da história da igreja do Charquinho. Então, bora lá comigo! Olá, eu sou a irmã Maria Sônia dos Santos. Estou aqui para contar um pouquinho para todos vocês sobre a história desta igreja, Sagrada Família e também um pouquinho aqui do bairro do Charquinho. Aos 14 anos, quando eu senti o chamado de Deus para seguir a vida religiosa, eu me ingressei na Congregação das Irmãs da Caridade de Jesus. Que tem como carisma viver o amor do Sagrado Coração de Jesus e transmitir a todas as pessoas. E tive também a alegria de conhecer, dentro da Congregação, o Padre Guilherme, que veio aqui no nosso bairro fazer as visitas e sentiu uma grande alegria de poder celebrar a Santa Missa com toda a comunidade. E no início, como não havia igreja, ele celebrava as missas num barracão aqui próximo. E ele, vendo a motivação e a fé do povo, ele sentia a necessidade de ter uma igreja onde as pessoas pudessem participar melhor das celebrações. Foi então o momento em que ele se dirigiu até a casa do Sr. João Fernandes e pediu esse espaço para poder construir esta igreja. E hoje nós temos aqui no bairro, a Igreja Sagrada Família, que graças a ajuda do Padre Guilherme, um grande missionário, que veio até aqui para nos ajudar. E temos também a alegria de ter o Santíssimo aqui nesta capela, onde o Padre Lucimar, que é desta comunidade do Charquinho, nosso primo, do qual ele trouxe para cá o Santíssimo. Nossa comunidade se alegra, se alegra, se entusiasma, reza com muita fé e agradecimento a Deus por tantas graças. A capela Sagrada Família foi inaugurada no ano de 2001. A inauguração foi no dia 18 de fevereiro de 2001. Então, há 20 anos atrás, muitas coisas boas já aconteceram nesta capela Sagrada Família. E hoje estou aqui para agradecer a Deus, agradecer a comunidade, agradecer também ao Padre Guilherme, que hoje não se encontra mais no nosso meio, mas está no céu, sempre olhando por cada um de nós. Que Nossa Senhora, que a Sagrada Família possa abençoar a cada um que mora nesta comunidade. Que Deus abençoe a todos e um grande abraço a toda a família. Muito obrigada pela entrevista. Aqui nós temos o Santíssimo, a capelinha do Santíssimo. Onde Jesus está presente todos os momentos, todos os dias. E aqui estão umas fotos da construção da Igreja Sagrada Família que o Padre Guilherme mandou fazer. E tudo começou através da irmã Sônia, que foi para o convento. E lá ela conheceu o Padre Guilherme, que um dia veio conhecer o nosso bairro e viu que nós tínhamos uma necessidade de ter uma igrejinha aqui. Porque antes as missas eram celebradas no barracão do Tio Noro. E lá também a gente rezava novena de Natal, novena da Nossa Senhora Aparecida. E também tinha catequés das crianças. Aí ele mandou construir essa igrejinha para nós, onde depois de um tempo, o Padre Lucimar conseguiu trazer para a gente o Santíssimo. Que graças a Deus, hoje ainda continua ali com a gente. E nós só temos a agradecer a Deus e ao Padre Guilherme por nós termos essa igreja. Que hoje a gente se encontra lá para fazer celebração, fazer novena. E aqui também tem algumas fotos da missa lá no barracão do Tio Noro. Da inauguração da igreja. E essas fotos é uma lembrança boa que a gente tem. Para rever, ver como foi. E foi uma história bonita de termos essa igrejinha. Que foi o Padre Guilherme que fez para a gente. A gente só tem a agradecer. O Padre Guilherme que fez para a gente. Te agradeço ainda, porque na alegria, ou na dor de cada dia, eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmura o teu nome. E mesmo sofrendo. No verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar. Na sombra que a brilhar, na brilhar, na brilhar, na brilhar, na fonte. O Padre Guilherme que fez para a gente. O Padre Guilherme que fez para a gente. Foi crucificar o remorso e celebrar Rogério para nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco Bendita sois vós, em Trânsito Néves Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogério para nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, Mãe de Deus Ave Maria, ave, 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 Maria Para nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos saiu hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas levai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco Bendita sois vós, em Trânsito Néves Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogério para nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, Mãe de Jesus Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Guarda a nossa vida Mãe aparecida Santa Padroeira do Brasil Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Ave Maria, ave, ave, ave Mãe nossa, medianeira de todos As graças apresentamos no altar de Senhor por tudo o que somos e temos, a nossa família, trabalho, lágrimas, sofrimento, alegrias para que o Senhor Deus transforme em santidade o que é culpável em nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, então as mulheres e bendita o fruto do vosso abençoamento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Criança nossa salve a vós, vadamos e agradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, a esses vossos olhos, misericordiosas, nós vamos ver. E depois desse sermos, gostarás de Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó cremente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filha muito amada vossa. Amém.